No passo a passo de hoje, nós vamos aprender a fazer essas duas florzinhas margaridinha. Tenho essas duas borboletinhas aqui, ó, que eu estou mostrando pra vocês, que quando você for fazer um trabalho, pode ser colocada junto. Se você não quiser, não precisa colocar as borboletas, basta usar apenas as margaridas. As borboletas eu vou ensinar você a fazer na minha próxima aula. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer as margaridas e na próxima será as borboletas. Elas são bem parecidas, porém, os pontos são feitos de maneiras diferentes. Então, na próxima aula, se você interessou, eu vou ensinar você a fazer os dois modelinhos de borboleta, usando o mesmo fio e a mesma espessura de linha. Hoje, o nosso foco vai ser as margaridas. Vamos aprender a fazer nesse passo a passo a pequenininha. E depois, vou ensinar você a fazer a maiorzinha. Isso será nessa mesma aula, tá? Aqui também eu usei a mesma espessura de agulha e a mesma espessura de fio. E olha só a diferença. Vou mostrar pra vocês o que faz elas se tornarem uma maior do que a outra, sendo que eu estou trabalhando com a mesma agulha e com o mesmo fio. Vou te ensinar também como deixar as pétalas da margaridinha arredondada, porque tem um jeito de fazer, que é o que a gente mais tem costume, que a pétala vai ficar quadrada. Então, vou explicar pra você nessa videoaula como deixar a pétala da sua margaridinha arredondada desse jeito aqui, ó. E isso é um pequeno segredo que vai dar esse charme totalmente diferenciado e lindíssimo na sua peça. Então, aproveito e convido você pra se inscrever no canal, deixar o seu joinha para nós, deixar o seu comentário e compartilhar o nosso vídeo, para que mais artesãs possam ver o passo a passo e se interessar. Você tem aquela amiga que é iniciante e quer aprender? Mostre pra ela, mande pra ela o vídeo, mostre pra ela como é fácil aprender a fazer uma florzinha muito linda, que dá pra você usar em várias peças no seu crochê. Para trabalhar as nossas florzinhas, nós vamos precisar de uma agulha 2,5. Vou precisar de uma tesoura para cortar as sobras de fio. Aqui eu vou trabalhar com linha para amigurumi. Essa linha da Teste Piratininga é a linha AMI. Ela é 130 gramas, 100% algodão mercerizado. E a recomendação de agulha é da 2,5 agulha 3. Ela tem 250 metros e a tex é 516. Essa cor aqui que eu vou trabalhar é o amarelo canário. Olha que cor lindíssima. E vai ser o miolinho que a gente vai fazer. E aqui também eu tenho o branco, que é onde a gente vai trabalhar as nossas pétalas. Também é a linha AMI, a mesma espessura e o mesmo as metragens. Então, esses dois vão ser os fios que eu vou trabalhar. Agora, nós vamos ver o tamanho das nossas margaridinhas. Vou ver o tamanho de uma maior e de uma menor. Então, vamos lá. Vou começar da menorzinha. A menorzinha tem 4 centímetros. E a maiorzinha, 6 centímetros. Então, ó, reparem que deu diferença, é uma boa diferença, né? No tamanho das duas, 2 centímetros a mais, mas já é uma grande diferença entre uma florzinha e outra, sendo que a gente trabalhou com o mesmo fio e com a mesma agulha. Agora, nós vamos para o nosso passo a passo. Espero que vocês gostem. Vamos para a nossa aula. Eu vou ensinar você a fazer primeiro a menorzinha e depois a maior. Então, pra começar, a gente vai fazer a laçadinha inicial. Pego o fiozinho. Pego o fio que vem do dedo. E faço uma correntinha fechando assim a minha argolinha aqui. Agora, eu venho aqui dentro da argolinha e vou trabalhar um ponto baixo. Volto no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. Novamente, outro ponto baixo. Então, aqui eu já tenho um, dois, três pontos baixos. Para completar toda a volta, eu vou precisar de 12 pontos baixos dentro da argolinha. Prontinho. Aqui eu completei os meus 12 pontos baixos, agora eu vou fechar. Aqui eu tenho onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Vou colocar a agulha nas duas argolinhas. Pego o fio e faço o meu baixíssimo. Depois aqui eu vou fechar um pouquinho mais a argolinha aqui, tá? Pra ficar bem fechadinho o início da minha florzinha. Fiz o meu ponto baixo, vou fazer uma corrente, um ponto baixíssimo, né? Uma corrente. E vou cortar esse fiozinho. Porque o amarelo a gente vai utilizar apenas aqui no miolinho da nossa margaridinha. Vou pegar esse fio, apenas na argolinha de trás. E vou passar ele aqui, ó. Seguro, novamente, vou no ponto da frente. Pego apenas uma argolinha e trago para trás. Vou fazer isso mais uma vez. Prontinho. Aqui eu vou fechar mais um pouquinho. Fica mais fechadinho assim, ó. A nossa... Comecinho da nossa argolinha aqui. Agora aqui na... Nessa laçada amarela aqui... Eu vou deixar essa sobrinha desse jeito, que eu vou finalizar ela aqui, ó. Quando eu já estiver trabalhando com as pétalas. Agora eu venho com o fio branco e vou começar a fazer as pétalas da minha flor. Aqui eu vou fazer um nozinho inicial só pra firmar o meu ponto. Nem vou apertar muito ele, que depois eu vou desmanchar. Agora eu venho aqui, ó, no miolinho da nossa flor, aonde eu finalizei a carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo e já vou segurar esse fiozinho amarelo aqui, ó. Puxo. Venho aqui dentro da corrente e faço um baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Se você quiser fazer três, você pode fazer. Eu vou fazer apenas duas, porque eu quero que a volta aqui, ó, fique bem arredondada. Se eu fizer três, ela não vai ficar. Vai ficar um formato meio quadrado aqui. Então, com duas, ela vai ficar bem redondinha. Dou uma laçada no fio, já seguro o fio aqui. Aí, eu venho no ponto da frente. Venho no ponto baixo da frente. E trabalho três pontos no mesmo espaço. Um, que serão pontos altos, tá? Dois. E três pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer mais duas correntinhas. Sempre segurando o meu fiozinho aqui. Venho no meu ponto da frente. Esse aqui fica meio escondidinho. Então, se eu puxar assim, ó, ele fica mais visível. Aí, eu venho no espaço do ponto baixo. E faço meu baixíssimo. Duas correntinhas novamente, pra dar a altura do ponto. Agora, aqui eu vou segurar as duas laçadas no amarelo. Vou no ponto baixo da frente, sem pular nenhum ponto baixo. E aqui, eu vou trabalhar os meus três pontos altos dentro do mesmo espaço. Um, dois, e três. Fiz o meu terceiro ponto, faço duas correntinhas. Vou no ponto baixo da frente. Faço meu baixíssimo aqui. E aí, em seguida, eu faço minhas duas correntes. Vou no ponto baixo da frente. Trabalho mais três pontos dentro do mesmo espaço. Um. Dois. E três. Feito os três pontos altos no mesmo espaço. Faço as duas correntinhas. E vou no meu ponto baixo da frente. Coloco o fio na agulha e puxo. Faço meu baixíssimo. Agora, eu arrumo um pouquinho aqui, para que fique bem bonitinha a minha flor. Sempre vale a pena você arrumar a sua florzinha, o seu crochê, depois que você vai finalizando. E olha só como fica arredondada as pétalas dela. Aqui, eu estou na terceira pétala. Preciso de seis, então, eu vou completar aqui mais três. E a gente vem para fechar com o nosso ponto baixíssimo, a nossa margaridinha no tamanho menor. Estou finalizando a minha florzinha, fiz as duas correntinhas. Agora, eu venho no espaço onde eu comecei o meu ponto baixo e vou fazer aqui o meu baixíssimo. Então, o mesmo espaço que eu fiz o ponto baixíssimo que eu comecei, eu vou fazer o ponto baixíssimo para finalizar aqui. Alongo o fio. E agora, eu vou cortar. Finalizei. Agora, eu vou fazer os arremates. Puxo um pouquinho aqui para ajustar, arrumo essa última pétala. Vou passar esse fiozinho aqui, ó. Atrás do ponto aqui, eu vou puxar ele para o lado de trás. E assim, fica o fechamento perfeitinho na nossa pétala. Agora, aqui nós temos aquela correntinha, aquele nozinho inicial que a gente fez, né? Ó. Então, aqui eu tenho essa parte aqui, tenho essa laçadinha aqui. Então, eu vou segurar esse relevinho aqui. Pego essa laçadinha aqui, dou uma puxadinha e desmanchei o meu nozinho inicial, ó. Agora, eu puxo bem e finalizei. Aqui eu tenho as duas pontas aqui, ó. Eu vou finalizar elas com nozinho. Como essa florzinha aqui, eu vou precisar dela para fazer a aplicação, então, esse nozinho aqui, ele vai ficar escondido. Aí, eu venho e finalizo cortando a sobra dele. Aqui, a cor amarelinha que a gente escondeu as duas pontas quando vem fazendo as pétalas, corto bem rentinho aqui. E a nossa margaridinha menorzinha, ó, está finalizada. Arruma certinho e ficou desse jeitinho a nossa mini margarida. Agora, nós vamos trabalhar a maiorzinha. Então, vamos lá. Para trabalhar a maior, o nosso início será a mesma coisa, tá? Vamos fazer a nossa laçadinha. E faço um nozinho aqui fechando. Novamente, eu vou voltar dentro do espaço. Vou fazer um ponto baixo de início. E vou seguir trabalhando 12 pontos baixos aqui dentro do espaço. Completando os 12 pontos baixos, a gente já volta para fazer a nossa pétala em tamanho maior. Fiz os meus 12 pontos baixos, agora eu vou fechar a minha laçadinha. Não fecho muito para depois eu acabar de fechar melhor, tá? Que fica até mais fácil para fazer as pétalas com ela menos fechadinha. Aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo. Coloco a agulha. E faço meu baixíssimo. Fiz o baixíssimo, vou fazer uma correntinha. E vou alongar esse fio. Agora, nós vamos fazer o mesmo que fizemos com a outra florzinha, ó. Vou vir na laçada de trás da minha corrente. Novamente, eu vou começar a esconder esse fiozinho aqui, ó. Então, passando aqui na laçada de trás, ó. Eu coloco a agulha dentro da corrente, pego o fio e puxo. Aí, quando eu vim fazendo as minhas pétalas, ela vai ficar bem escondidinha. Novamente, venho com o fio branco e faço o meu nozinho inicial. Ou muitos chamam de nó corridício, tem vários nomes desse nozinho, tá? Vem aqui onde eu finalizei a minha carreira. Faço o meu baixíssimo. Aqui eu vou trabalhar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Por que que eu vou trabalhar quatro correntinhas agora? Porque eu preciso da pétala maior. Se você for querer trabalhar com caminha de mesa, se você quiser ela um pouco maior, eu te indico a trabalhar com barbante número quatro. Pra você que quer ela com um trabalho um pouquinho mais delicadinho, essa espessura de fio que a gente está utilizando, que é a Tex 500, perdão. Que é a Tex 516, é excelente essa espessura aqui que a gente tá usando esse tamenzinho também, tá? Então, feito as quatro correntinhas, eu vou fazer duas laçadinhas no meu fio. Uma, duas. Vamos trabalhar aqui, ponto alto duplo. Venho no ponto da frente, aqui eu fiz o meu baixíssimo. Agora, aqui eu tenho o ponto baixo da frente, vou nele. Vou tirar as laçadinhas. Aqui eu tiro duas. Pego o fio, tiro mais duas. Pego o fio, tiro as duas últimas. Novamente, duas voltinhas na agulha. Volto no mesmo espaço. Tiro duas laçadas. Pego o fio, tiro mais duas. Pego o fio, tiro mais duas. Mais uma vez, duas laçadas na agulha. Volto no mesmo espaço. Tiro duas laçadas. Pego o fio, tiro duas. Pego o fio, tiro mais duas. E assim eu fiquei com três pontos altos. Só que agora são duplos. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Se você achar que é pouco, você pode fazer mais uma. Se você achar que é muito, ó, que nem no caso aqui. Ó, eu falei as quatro correntinhas, ó. Mas reparem que a pétala vai ficar quadrada. Certo? Se eu fizer a mesma quantidade de correntes que eu fiz aqui pra subir o ponto, aqui, ó, todas as pétalas vai ficar com esse quadrado aqui. E eu quero que ela fique redondinha como essa. Então, o que que eu faço pra deixar redondinha assim? Tiro uma correntinha. Aí, eu fico com uma, duas, três apenas. Aí, eu venho no ponto da frente, coloco a agulha, faço o meu baixíssimo, termino a minha primeira pétala. Vou soltar esse fiozinho amarelo já. E vou fazer aqui três correntinhas a partir de agora. Uma, duas, três. Reparem que aqui, ó, não interferiu essas quatro correntinhas com essas três de cá. Tá? Agora, se daqui pra frente eu fizer quatro como eu fiz aqui, vocês viram que vai ficar quadrada a pétala. Então, daqui pra frente, vamos trabalhar três para pontos duplos. Aí, aqui, eu faço uma laçada na agulha, duas. Aí, eu venho no ponto da frente. Tiro duas. Tiro mais duas. E tiro mais duas. Duas laçadas no fio. Vou no mesmo espaço. Pego a laçada que vem do rolo, tiro duas. Novamente, tiro mais duas. E tiro mais duas. Duas laçadas no fio. Tiro duas. Novamente, tiro duas. E tiro mais duas. Assim, eu fiquei com meus três pontos no mesmo espaço. Faço as três correntinhas novamente. Vou no espaço, ó. Puxo assim, eu já vejo meu ponto baixo do lado. Faço meu baixíssimo. Três correntinhas. Duas laçadas no fio. Vou no ponto baixo da frente. Vou fazer ponto alto duplo. Tiro duas. Tiro duas. Fiquei com duas na agulha. Agora, eu tiro as outras duas. Dou duas laçadas no fio. Vou no mesmo espaço. Aqui, eu tenho quatro laçadas, ó. Vou tirar as duas primeiras. Fiquei com três. Vou tirar mais duas. Fiquei com duas. Vou tirar as duas últimas. Duas laçadas no fio. Volto no mesmo espaço. Vou trabalhar mais um ponto alto duplo. Tiro duas. Tiro duas. E tiro duas. Três correntinhas. Vou no espaço da frente. E vou fazer o meu baixíssimo. Aí, aqui eu arrumo a minha pétala. E assim, ela fica arredondada. Olha só. Vou seguir agora, completando as minhas seis pétalas. Finalizando ela, a gente vem pra fazer o nosso arremate do mesmo jeito que eu fiz aqui na menor. Será a mesma sequência, o mesmo passo a passo. A única diferença é que as nossas flores têm tamanhos diferentes. Estou finalizando a minha última pétala. Fiz as minhas três correntinhas. Agora, eu venho aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto. Coloco a agulha no mesmo espaço e vou fazer mais um baixíssimo. Aí, segura, puxo o fio e faço o baixíssimo. Alongo o fio novamente. Aperto um pouquinho aqui. Agora, eu vou passar a agulha por trás do primeiro ponto, onde eu tenho aqui as correntinhas, ó. Passa a agulha aqui. Pego o fio, trago para o lado avesso. Arrumo a minha pétala. E, novamente... Ficou desse jeito a minha margaridinha, só que agora em tamanho maior. Novamente, eu vou fazer o acabamento desmanchando meu nozinho primeiro. Tenho esse relevo aqui e esse aqui. Seguro nesse aqui. Agora, eu venho no de cá, ó. Puxo assim, já desmancho meu nozinho inicial, ó. Tá? Agora, aqui eu seguro. E agora, é só eu finalizar novamente com os nozinhos. Corto a sobra. Corto a sobra amarela também. E está finalizada a nossa margaridinha. Aqui eu tenho as duas em tamanho maior. E aqui as duas em tamanho menor. Mais uma vez, agradeço a todos vocês de coração por assistir essa videoaula até o final. Um beijão a todos e até a próxima aula. E aí E aí E aí